Ah moçada, em tempo, eu tava esquecendo o link do anúncio, vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser mais detalhes do caminhão, aí na descrição do vídeo tá o link com o anúncio do Mercado Livre, beleza? Então clica aí e faça uma proposta, faça uma proposta decente, faça uma proposta decente Então meu pai vai se aposentar, o caminhão era dele, ele usava a trabalhar, vai se aposentar Esse é o motivo da venda, beleza? Falou, Deus abençoe Senhoras e senhores, saudações! Aqui que você fala, Léo Netão, falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um Não dirigindo e filosofando Não é um vídeo de aqua por quatro Espero que o celular não caia aí do suporte Não é São bastidores da viagem, também não Ah, vamos começar mais um vídeo? Vamos começar mais um vídeo do seu canal de campeonetes classe A É isso aí Moçada, como eu falei num vídeo, eu tô viajando aqui na Carbosa Como eu comentei num vídeo de gente filosofando, a gente tá pagando pedágio pra andar numa estrada ruim Olha só Infelizmente é assim Já reclamei, já liguei os alicentos, já Mas não Enfim Não vamos chorar Não vamos chorar Esse vídeo, moçada, é um alerta É um alerta que eu vou fazer pra vocês Uma alerta e um testemunho de vida também Vamos começar mais um testemunho de vida Quando eu era, eu acredito na década de 80, 90, por ali Eu vi um comercial na TV Eu não me lembro de qual empresa que era Era o comercial de um pai Ao começar falava assim Que os filhos trocam de lugar com os pais Algo assim Aí começava uma criança O pai educando ele Enfim Tudo que o menino ia fazer De radicalidade de criança O pai era educando Aí uma parte que me chama a atenção É que o menino adolescente começou a fumar O pai pegou e falou Como que você Assim, cinema mudo, né Fumando, não sei o que Não pode fumar Aqui Aí foi A câmera foi acompanhando O crescimento do jovem E o envelhecimento do pai dele Vê se o jovem cresce O adulto envelhece E aí inverteu-se Nas posições O jovem estava adulto Responsável E o pai velho Já idoso E o pai Começou a fazer as coisas Que o filho fazia Inclusive fumar Né Aí o menino falava Para ele Porque é isso Pai Você fumando Nessa idade O médico falou Que você não pode fumar Essas coisas todas E assim Várias situações Parecidas Com aquela Do começo Do vídeo Quando o jovem Agora adulto Era garoto E o pai Recorrigia ele Agora tinha invertido Na posição Era o jovem Agora adulto Corrigindo o pai Então adulto Agora idoso Ou velho Muito bem Quero dizer com isso Eu fui agora Nessa viagem Até fiquei devendo Visita para alguns amigos Joãozinho Se você ainda estiver vendo Esse vídeo Eu passei na frente do Joãozinho Não deu para voltar Ele viu meu pai do lado Eu estava cuidando De muitos Muitas Muitas Coisas Para o meu pai Muitas Muitas Dentre essas Inclusive Voltando ao Joãozinho Que eu não fui Algumas pessoas Que talvez Pô Netão Você não ligou Você não ligou Moçada Não dava para ligar Eu estava responsável Muita responsabilidade Não dava Não dava Tem dia Que a noite é assim Beleza Essa viagem Nem estava programada Muito bem Uma das coisas Que eu fui fazer Voltando O assunto O assunto Tema Que era Testemunho de vida Hoje Meu pai está com 74 anos E eu estou sentindo Na pele Eu estou vendo O que aquele comercial Mostrou Eu estou corrigindo Meu pai Não porque eu sou gostosão Gente Não porque eu sou bonzão Nada Até porque a Bíblia fala Honrar Vai e mãe Eu estou corrigindo No sentido Do cuidar Da palavra Estou corrigindo Cuidando Estou corrigindo Selando dele A saúde Do dinheiro De tudo Certo? Dando conselho Falando Pai Faz assim Pai Faz assado Pai Começa a fazer isso E assim Enfim Fomos em vários lugares Fiz várias coisas Com ele Eu vim para isso Por isso que eu disse para vocês Moçada Eu tenho um negócio Um assunto sério Para tratar Não é brinquedo Não estava Não é brinquedo Não estava Combinado Não estava Planejado Não estava nada Muito bem E eu na hora Estantemente lembrei Daquele comercial Se eu achar esse comercial Eu coloco ele agora Se não passou comercial É porque eu não achei Beleza? E aí eu estou vendo isso hoje Eu tenho que pedir meu pai Cuidar Aconselhar Confortar Seu apoio Mostrar para ele Que ele pode Tem em quem confiar Impressionante Impressionante A vida como ela é cíclica Como ela é Ela segue o seu caminho É por isso que eu falei Num vídeo de sexta-feira Eu lembro até hoje Que é um vídeo que eu estava lá Em Cuiabá Que eu falo assim As pessoas ficam reclamando Que é só Hilux Ou mais Hilux Mas gente Glória a Deus pela rotina Glória a Deus pela rotina E pelo caráter cíclico da vida Que você sabe Ou tem pelo menos Uma noção das coisas Que vão acontecer Não que você saiba Que ninguém aqui É Deus Para saber o futuro Mas você tem uma noção Daquilo que vai acontecer Então prepare-se Seu pai Vai ver bastante Até mandei uma foto Para o Mauro Franco O Mauro Franco Nós estávamos conversando Eu mandei para ele É que o Mauro Franco E o estruturando Perguntaram Cadê o Vinte Sabadão Aí eu falei Na última live Vai aviser que não ia ter Vinte Sabadão Vai ficar dois sábados Sem ter Vinte Sabadão Porque eu estava com a viagem Urgente para fazer E não deu para gravar E aí a viagem Essa semana que eu estou voltando Que é agora Estou voltando dessa viagem Também não tem como eu gravar Então Dois semanas Sem ter Vinte Sabadão Para a nossa tristeza Muito bem moçada Aí eu falei para eles Aí eu fui para a vida E falei Sinta esse vídeo aí E mandei um vídeo Que eu achei até Que ia bombar Sabe Quando você tem uma expectativa Por isso que eu falo A sua expectativa Aliás A sua frustração É do tamanho Da sua expectativa Que é um vídeo Contando a história da águia Através das fachadas E aí Um vídeo Que não bombou Entendeu Poxa Esse vídeo aqui Vocês estão aí moçada Conta um pouco Da cidade oficina Vocês irão conhecer Todas as fachadas Onde era antigamente A oficina A construção Da sede própria Enfim Muito bem moçada Aí o Mauro Franco Falou Eu falei Ó Mauro Franco O meu pai aqui Meu pai estava dirigindo O caminhão dele Do lado assim E essa mesma foto Que eu mandei Para o Mauro Franco Eu mandei para os meus irmãos Do grupo Eu falei Ó Meu pai foi caminhoneiro A vida toda E por muitos anos Nós estivemos Naquele banco ali Neste aqui no caso O banco de carona Meu pai dirigindo A gente tinha com ele Nas viagens Eu e mais dois irmãos Homem vai ter A mulher também Mas Só os meninos Que foram Nas nossas viagens Eu falei Quantas vezes Sentamos nesses bancos Quantas vezes Nesse banco Nesse banco Do carona Do caminhão Aí mandei a viagem Mandei essa foto Para eles Mandei para o Mauro Franco E ficamos ali conversando Então moçada Uma das coisas Que eu fui fazer Com o Puiabá É anunciar A venda do caminhão Do meu pai Certo Esse print aí Esse caminhão aí Está anunciado No mercado livre Certo Esse conjunto aí Um cavalo E uma carreta Se alguém tiver interessado Em comprar só a carreta Eu vendo Se tiver que comprar Só o cavalo Eu vendo também Beleza Eu vendo Da forma de força Expressão Meu pai vai vender Mas eu Digamos assim Vou cuidar Das etapas do negócio É dele o caminhão É tudo dele Certo Comigo eu estou só ajudando Tem algum inscrito no canal Aí mexe com boa Ou precisa de um cavalo Desse porte aí Cavalo O famoso cavalo médio Cavalo médio De 330 A potência do motor 330 Motor BMW Se alguém precisar É só falar comigo Beleza Aí moçada Qual que é o alerta Que eu quero falar Para vocês agora Esse anúncio Eu coloquei No OLX No Mercado Livre E do Usado Fácil Usado Fácil Aqui do Mato Grosso Uma página de carros Não sei se tem no seu estado também Aí tem aqui Eu coloquei lá Certo Aí o próprio Usado Fácil Fala assim Nós não pedimos códigos Por telefone O OLX também E o Mercado Livre também Não pede código Muito bem Quando foi no dia seguinte Os anúncios Ligaram O código 13 E outro código 17 Os dois ligaram O primeiro Eu fiquei na dúvida Assim Aqui no Mercado Livre Tem três pessoas Querendo comprar o caminhão O seu anúncio Mas não está conseguindo Eu vou te passar um código Aí você me passa Que eu vou já encaminhar Para eles Agora que ele falou isso Moçada Instantaneamente Chegou um código No meu celular Chegou com o meu celular Eu puf De ligar a ligação E meti o celular No código No modo avião Meti no modo avião Olha aqui Acidente bravo aqui Meti no modo avião Aí o Não passei código Para ninguém Liguei para o meu irmão Que é policial Falei para ele Olha cara Será que clonaram O meu zap Ele falou assim Você passou o código Não Não passou Então O problema Ele pode estar em vez Você não pode só Passar o código Que aparece aí Que com esse código Que aparece Eles vão clonar O seu whatsapp E aí Eles clonam o seu telefone O whatsapp Sei lá Beleza Beleza Aí eu já estava Estar em bar Mas como eu desconfiei Eu falei Poxa vida O Mercado Livre Usaram o nome Mercado Livre O Mercado Livre É Não cobrou nada Foi um anúncio grátis Eles não vão fazer um serviço De monitorar a chamada Para mim Não está errado Está errado Não existe almoço grátis O anúncio ok O anúncio não cobraram Que também O Mercado Livre Precisa ter anúncios Tipo assim Precisa ter muito anúncio Para ele ser um lugar Que as pessoas encontrem de tudo Por outro lado Ele também precisa Ele vive disso Aí ele faz o que? Ele cobra Para deixar em evidência O anúncio Mais ou menos assim Que trabalha o Mercado Livre Passou algumas horas Outra ligação Agora Essa primeira foi Código 13 Diária Essa é outra Código 17 Olha aqui Eu falando de tal Do Mercado Livre Rapaz Eu vou ter que mandar Um código Para você E aí Porque estão Não conseguindo Entrar contato Eu falei Ah Não manda o código Ele mandou Só que aí Eu já sabia Que eu não podia Só mandar o código Eu peguei E falei assim Para ele Ó Código 60 70 60 Aí ele falou Como é que é o código 60 70 60 Aí ele colocou lá Mas não está dando certo Esse código Aí eu falei Então você senta de novo Aí você tenta de novo E se não der 60 de novo E tenta de novo Você é um otário O cara me xingou tudo Eu gosto de fazer Golpista de besta Lembra aquele Golpista do 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 curso de avião Lembra? Pois é Mesma coisa Como eu já sabia Que era golpe Eu mandei ele falar 60 Aí você tenta Não deu 60 de novo Você entra mais aconchegante Porque aí você Se Se ajeita Porque aqui você não vai Levar nada não Falei Cara para de me ligar Aí começou aqueles Empalpérios Que eu não vou falar aqui Senão As pessoas acham ruim Não falarei Otário não é Cretino Mané não é Fingamento É palavrão É uma palavra de baixo calão Não nem palavra de baixo calão Enfim Aí eu falei pra ele Não meu amigo Sai fora Voa meu amigo Voa Aí ele pegou E desligou Então Essa que é a dica O pessoal Falei Que vai cair no golpe Do LX Duas coisas Vou falar pra vocês Se você estiver vendendo Um veículo Se estiver vendendo Como é o caso Que eu estou vendendo Você pega E não acredita Em que alguém Que o Mercado Livre O LX Usado fácil Ou a página De classificados Que você tenha colocado O anúncio Vai te pedir algum código Certo? Não caia nessa Não caia nessa Ninguém pede código Ninguém Inclui banco Não pede Operador de cartão Não pede Banco Não pede atualização Enfim Chegou Atualize Seu 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 aplicativo Aí na mensagem SMS Bloqueia O número E apaga a mensagem Na hora Não vai nem olhar Que dá problema E aí Quando foi hoje Manhã Se sair Outra ligação Agora foi 11 Aí eu falei Pro cara Assim Falei Vem Você é do Mercado Livre? Sou Como é que você sabe? Pois é Rapaz Eu estou sabendo Você precisa de um código Né? Ele falou Preciso Então o código É PQP Enfim Moçada Eu gosto de pegar Se esbalando E fazer essas coisas Com eles Ele xinga E vai embora Outros Já me tentaram Dar golpe no telefone Falando que eu tinha Um Uma conta Da Embratel Não Telebrás Telebrás Olha Da época Da privatização Falei Não Mas como assim Esse telefone aqui Foi privatizado Em 98 Esse telefone meu Eu comprei em 2003 Como vai ter Contato Telebrás Se já estava privatizado Não Não sei o que O boleto Está na mesa Do juiz Eu falei Você pega esse juiz Vagabundo E vai Você estuda Para o espaço Aí a mulher Não que eu venho Para o processo não Falei Pode pagar Não Não porque 900 reais Você vai pagar Hoje 399 Falei Não dona Se eu estou devendo Eu quero pagar tudo Me manda só o contrato Que eu assinei Que eu pago tudo Aí ela acabou Me xingando Desligou Então gente A gente tem que ter Uma Uma certa Malícia Na vida Malícia Do bem Você tem que ver Que aquela pessoa Hoje Tanta internet Né Hoje Nesse site Né Nesse site É tudo sobre todos Não sei se aquele site Existe ainda Olha Mas não é estrada Mas falta Não podia Né Gente Não podia Pedagiado Assim E mão única Ainda Mão única Aí você Todo mundo sabe Em faixa contínua Não ultrapasse E na dúvida Não ultrapasse Quem será que foi o cara Que descobriu Onde que ele tinha Que colocar as faixas Ele falou assim Aqui é contínua Aqui é faixa Pra ultrapassar E tudo Esse alerta É quando você está Vendendo Um carro Beleza Quando você está Comprando Você liga uma pessoa E não pede Só um vídeo Do carro Fala pra ela assim Ó Vai lá do lado Do carro E vamos fazer Uma chamada De vídeo Entendeu Não deposite o dinheiro Antes Sem Essa chamada De vídeo Não deposite Aí eu vi a foto Vi o documento Vi um contrato Vi um carimbo Vi uma procuração Vi a mesa do juiz Fala assim Vai lá do lado Do carro Da partida Me mostra Seu rosto Me mostra Quem é você O endereço Antes de depositar o dinheiro Sempre assim Sempre assim Nunca antes Não deposite o dinheiro Sem você pedir Uma chamada De vídeo Hoje Uma tecnologia Do mesmo jeito Que os mal intencionados Uma areia Passou ali Os mal intencionados Usam ela A favor deles Nós As pessoas de bem Também podemos usar Podemos não Devemos E a forma de usar É assim Faz uma chamada De vídeo Do lado do carro Dá uma partida Para mim Funciona o carro E assim Sucessivamente Entenderam? Dentre outras Outras formas De se proteger Quando você Comprar carro a distância É Veja se o carro Como eu já falei Até numa live É Tem um anúncio Do Hilux Aí Uma Hilux cinza Ela está dentro De um Tipo De uma sala Branca De branquiçada Já me mandaram Aquele anúncio Umas Quatro Cinco vezes Na terceira vez Eu falei Cara Isso aí é golpe Isso aí Não vou falar Para você Que é golpe Mas está Com cara De ser golpe Porque essa Hilux Toda hora Que ele me manda Esse anúncio Para mim Ver se é boa Camionete E ou seja Está todo mundo Mandando E com Diferença de tempo Tipo assim Dois Três meses Repete-se Aquele anúncio Sinal que estão Usando mesmo As fotos Para enganar As pessoas Preço Abaixo do mercado Também Muito cuidado É melhor você pagar Um pouco mais Num carro bom Do que baixo Muito baixo Num carro ruim Ou ele nem existir Que é pior ainda E eu também peço Fotos Do defeito Do carro Eu falo Para o cara Se você me manda A foto dos defeitos As qualidades Você já escreveu No anúncio Agora eu quero Que você me fale A foto dos defeitos Alguma mancha Na pintura Alguma Algum Quebrada Alguma coisa Um retoque Me mostra Alguma coisa Ele me fala Os defeitos Do carro Para mim Chega aí E não descobri Fala para mim Se tem folga Nas dobradiças De porta Enfim Entendeu moçada Então quando você For colocar Um anúncio Na internet Saiba Que vão ligar Golpistas Irão ligar Em nome do Mercado Livre OLX Pedindo um código Você não passa Que esse código É para clonar O celular Clonar o seu WhatsApp Enfim Bagunçar a sua vida E aí como eu já sabia No segundo tentativa Eu já peguei o cara Deu uma trollada nele Você viu um escrito aí Que eu contei essa história Lá do golpista do avião E eu falei para ele Não eu te ajudo Eu te dou o dinheiro Para você ir viajar Mas me fala o nome De três instrumentos do avião Entendeu Ele não sabe Essa história do golpista do avião Eu vou repetir ela aqui De forma mais Concisa Ou incisiva Ou A sinopse da história Foi na live Que eu contei ela Chegou um cara lá Fingindo que era meu amigo E aquele tempo Lembra Mas pois é As crianças cresceram Eu vi aí E falando que me seguia Na internet Que eu tinha que continuar Meu trabalho Que ajudava muitas pessoas Eu estava ajudando ele Ele gostava do que eu falava Eu fiquei falando assim Mas Não sou tão bom não Eu estou muito bom aí Se você for um cara vaidoso Lembre-se daquela frase Vaidade Fácil enganar Fácil provocar Entendeu Vaidoso Fácil enganar Fácil provocar Se você for vaidoso Você vai ser fácilmente enganar Eu sou muito bom mesmo Eu falo umas coisas boas As coisas positivas As pessoas precisam de mim Deus precisa de mim Vai Eu falei Rapaz não sou tão bom assim não Deixa eu ver a dança que acabou Aí ele foi Eu falei Cara O que você quer? Ele falou Não Eu preciso de uma ajuda Eu tenho um sorte de avião Estou pronto E semana que vem Eu vou fazer o teste Lá em Brasília E eu preciso de 300 reais Para inteirar a passagem E aí quando eu voltar Tau Tinha Eu tenho dinheiro Eu te devolvo Eu falei Rapaz Eu vou te ajudar Você vai me responder uma coisa Me fale Três nomes de instrumentos Que tem no painel do avião Aí ele Falei Não Três nomes de instrumentos Que existem no painel de um avião Mamar Não Não tem mamar não Aí ele falou Não Mas é que cada um fala do jeito Eu falei Não Eu falo O que você aprendeu O que foi que você aprendeu É Sabe que era luz que pisca Eu falei Não Não é luz que pisca Eu quero saber O nome De três instrumentos Aí ele coçou de novo É que o professor ensinou de um jeito Então tá Me ensina Me fala O jeito que o seu professor aprendeu O jeito que ele aprendeu Não me interessa Vou melhorar O jeito que o seu não me interessa Eu quero que você fale O nome de três instrumentos Isso vai ser universal Mas você é piloto de avião Netão Eu falei Não Eu sou piloto de avião Eu sou piloto de simulador Do Playstation Eu falei Rapaz Faz o seguinte Não vai lá fazer o teste Não Você não vai passar Vai estudar mais Depois faz o teste É É É uai Isso vai abaixar um pouquinho O celular Mostra Aí Vê se melhorou Então gente Eu gosto de pegar esses golpistas E fazer isso Já fiz isso com o telefone Com outros E tudo Então você tem que saber Ficar viajar Geralmente Sempre precisa aquele zoom Um zoom né Golpista na área Golpista Pra ter no golpe Se já apareceu um povo Lá no Hilux Vendendo as panelas Aí eu uso a foto De um desses Cozinheiros famosos Da televisão Um banner Assim ó Panela do Flamengo e tal Aqui ó Mas o banner Aquele panfleto Que a gente tava segurando Ele plastificava Tava até Soltando as pontas Falei Rapaz Quanto tempo Que a gente tem Com essas panelas Essas panelas Aqui ó É 1700 É o jogo Mas tô vendendo 710 vezes Passa o cartão Meu rapaz Tô fora Aí era um Hilux Que me soltava Quando você come Eu trocar o óleo Aí ele queria Trocar as panelas Na troca de óleo Falei Não meu filho A troca de óleo Aqui é 2500 reais Troca de óleo Ele com sua cabeça Tudo isso Falei É tudo isso Vamos tocar Na troca de óleo Então Falei Vamos tocar Nas panelas Falei Não Muito obrigado E aí Foi embora No outro dia Falou Casal No Hilux Branca Clonando cartão Clonando cartão Moçada Eu não vou Existem Existem mascates Desses aí Que são bons Pessoa que vende Certinho Bonitinho Mas existem Os malandros Então Quando você for Comprar uma coisa Na rua Ah Achei interessante Aqui Um pano de prato Um saco Um chapéu Um boné Um meia Compra no dinheiro Compra no dinheiro Não vai inventar De passar cartão Na rua não Compra no dinheiro Não tem dinheiro Então não compra Aí eu Esse dia passou Um apressionado Português Vendendo uma jaqueta Não cara Laga a mão Vendendo faquinha Vendendo um monte de coisa Queria passar no cartão Falei Não Não Deixa quieto Então muito cuidado Pessoal Muito cuidado Com Essas Principalmente quando você está na internet Ou você faz um anúncio Como eu fiz Beleza Então para encerrar O anúncio que eu fiz É esse aí Vou botar mais uma vez O print Esse é o print Do Mercado Livre Estão vendo E esse outro É o print Do OLX As pessoas falam assim Ah caí no golpe Do OLX Cuidado Cuidado Beleza E se você está interessado Em um caminhão boiadeiro Dois eixos Carreta baixa Caminhão trabalhando Liga para mim Beleza Está aqui no Mato Grosso Caminhão Você tem que vir buscar aqui Aproveita E vem me visitar aqui Combinado Então é isso aí moçada Palavra de ordem Para você Como eu disse para você Meu pai está com 74 anos Gente Virou uma criança Virou uma criança Tem que se dar tudo agora De volta Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Velhice é a benção de Deus As cãs São a coroa da glória As cãs Cãs São os cabelos brancos Cãs Cabelos grisalhos E é motivo de honra Beleza Isso diz a Bíblia Então vamos lá então Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento E tem bem alto Viva Até o próximo vídeo